. . . . . E aí 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 Vai jogar na meia aí, ó, pro... Baixa, baixa, baixa pra ele não raspar, baixa pra ele não raspar, baixa pra ele não raspar Fica na raspagem de peixe Ó, sobe, 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 sobe Isso, continua Bora, peixe, tá só dois, dá pra correr Adeusinho Adeusinho Ele vai te segurar aí, ó Até o final, cara, você vai ter que achar um espaço Fecha, 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 fecha Fecha, fecha Se eu cair assim, né Lívia É, o papo tem que dar merda E aí, olha Eu sei que bom, né Tem quase 20 mil Só púchico Só púchico Só púchico Acertar um danza aqui embaixo com a sua, sabe É pesado ou não? É nem suco, é pesado É pesado É nem suco, é pesado Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, é só doido Apeitando demais Apeitando demais Bora Ele vai enrolar aí até o último minuto, peixe Vamos achar uma brecha Ele vai ficar aí até o último minuto Cuidado com a passagem, com a perna direita A perna direita dele tá por cima, cuidado Olha, ele vai jogar com a direita, peixe 20 segundos, ponte 20 segundos Luta, 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 luta Amassa, show, padrões, show, arromba no show